Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês E quase não saiu mais, né? Trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, galera, um vídeo de Outlast aqui no canal Um vídeo de terror que eu nunca trouxe Eu joguei um pouco de Outlast aí, como vocês vão ver no jogo Então já vai deixando logo o seu like Se inscreve no canal se você gostar do vídeo Se você quiser mais vídeos dessa série de Outlast Comenta aqui embaixo, quero parte 2 Hashtag parte 2 de Outlast E é isso galera, fica com o vídeo, valeu! Pô, beleza, eu tô num carro aqui Pô, já perdi metade do diálogo, agora que eu cheguei, mano Desia gravando aqui, que eu tava carregando 107 FM, mano Aí meu FM, ôôôô! Beleza, vamos dirigir com seriedade, aqui, país do trânsito e tal Mano, eu tenho que levar esse jogo na brincadeira Na moral, porque eu tenho medo desse jogo assim, mano Monte Massivo Asilo Tá beleza Portão mó sinistro, mas tranquilo Cadê? Bota na 107 FM aí, velho A rádio desligo A luz do carro Vixe acende, eu ligo o carro e pá pegar meus documentos opa você não me conhece, tem que fazer isso rápido eles podem estar monitorando, eu fiz uma consulta de duas semanas no software da STL tá, dane-se, eu não quero saber, véi ou, pega umas pilhas aí, Duracell aquela poderosa, aqui testando câmera 1, 2, ó o zoom ali meu nome é mais, eu escrevi não, não li meu nome, véi que nem meu nome, desliga, véi visão noturna, ó, maneiro tranquilo tem como eu ver, véi, meu nome lá, na moral eu quero ver meu nome, no objetivo, investiga o manicômio de monte macio não! agora ferrou, tô preto, mano, meu carro é todo preto como assim, véi não, ele tem um degradê, né, tipo, aqui é vermelho e vai ficando preto peraí, eu quero ver se eu consigo ler o meu nome aqui, calma lá, calma lá dá o zoom é Miley alguma coisa, é Miley Cyrus, né vamos lá ó o lobo, mano mano, na moral esse jogo, véi, eu vou confessar pra vocês, na moral na moral, na moral mesmo eu já vi a série desse jogo só que faz um ano, mano ou faz, não, faz dois anos, véi e eu nunca mais vi nada sobre esse jogo, mano, eu vou cagar entra aqui, tamo na iguarita pega um café aí, pega aí entra aí, desloga do Facebook beleza mano, tá só ih, vai chover beleza, tamo aqui ah, shift corre, beleza para abrir uma porta tá, boa, tranquilo, mano tranquilão, tranquilão, vamos lá por enquanto tá tudo tranquilo pô, tem pouca janela ligada peraí, peraí deixa eu tentar lembrar do que né, de pouca coisa porque eu não lembro eu lembro que não dá pra entrar nessa porta que eu acho que é pra cá mano, olha os carros, velho eu nunca joguei esse jogo mano, só assisti eita, tô com medo dessa janela ô percebe que qual é, mano eu tô gravando foi mal é nóis você percebe que essa janela ela é diferente das outras ela é bugada, mano beleza, vamos lá ah, é aqui, ó é aqui beleza aba... eita abaixa abaixa a gente tem que entrar por aquela janela eu acho que é, eu não lembro vou dar um baninho aqui pega uma lagartixa pô, sobe as caixas vamos lá não eu pulei rato olha essa música, velho calma lá, calma lá vamos correr mano que música é essa, velho pula eita, quase que eu caí, velho quase, só fracasso só fracasso aqui na vida é tipo um brinque brincadeira de não cair, né tipo isso velho, olha essa montanha olha os gráficos dessa montanha, velho realista demais beleza vamos entrar, velho porque essa música tá me deixando com medo olha isso aaa 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 cadê, foca a câmera anda, 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 anda deixa eu fechar essa porta aqui beleza a gente tá tá, a gente tem que procurar aquelas pilhazinhas, né pô, pra gente recarregar nossa câmera ó, ela tem ali duas de dez tá vendo tem que recarregar vamo lá véi como é que essa merda ligou sozinha, mano beleza, vamo lá pilha, pilha yes yes parece que alguém ficou culpado e desligou na cara das pessoas e levou até a cadeira, né porque não tem cadeira aqui e morreu confidencial, ó J aperte J beleza estado de terapia o paciente alega ter pregredido no estado de sonho chega é só eita, é só viagem só viagem, velho tá marca de sangue aqui, mano eita caralho o maluco é brabo mano, o que é isso, velho tá batendo tudo aqui, mano qual é, mano esse jogo tá de caô comigo, mano sobe pra cá não beleza continua continuando mano que peraí na verdade eu não vou atrás desse cara porque eu tô desarmado eu tô acostumado a jogar jogo de tiro então, né geralmente eu tô armado aqui eu não tô armado não, velho então, né tem que tomar cuidado parabéns seu burro não dá pra abrir essa merda aqui mas beleza temos um saguão ali fora e tem o ah ah não, o cara morreu porque eu sei que era um cara vivo porque eu não achei ninguém vivo ainda, mano é library em inglês é biblioteca, né, velho tá bom mano nossa, eu pensei que era um cara pra me atacar, mano velho, foi só um susto mano, socorro, velho corre, 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 corre e aí e aí, maria posso sim, mano não tem porrada nele, velho aqui, se esconder não aqui não vai se esconder não, mano jogaço tá bom, beleza eu tô saindo então falou, tio fica na paz aí vai com Deus tem um cara ali tem um cara ali tem um cara ali tem um cara ali cadê ele cadê o cara não ah meu pai do God beleza por aqui não, não é por aqui não aí, aqui, ó tranquilão vambora muito obrigado Félix não é o God sai não e quem é você então eu 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 vejo que missão que eu quero ir embora desse lugar na moral entrei aqui pra fazer merda numa entrevista o cara chega lá na maior brutalidade pra me matar vagabundo então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desculpa cortar na hora que vai começar a trama do jogo, né o vídeo tava um tanto quanto longo já tinha 10 minutos de gravação não quero deixar os vídeos tão longos pra galera não sair assim no meio do vídeo por ele estar tão longo e tal então se você quiser a parte 2 já vai deixando seu like comentando aqui embaixo o que você acha do vídeo comentando aí se você quer a parte 2 e se você gostou do vídeo se inscreve e assiste os outros vídeos que vão aparecer no final aí na tela e é isso valeu falou no meio do vídeo o o o Obrigado.